Olá! Olá, eu sou Mauro Brúcoli, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar sobre algumas coisas importantíssimas que você não pode deixar fazer quando você tocar, vencedor, porque isso é muito perigoso. Pode causar grandes problemas para você de técnica e de saúde também, principalmente de saúde. Então, fique aí, assista o vídeo inteiro, não pule, porque eu vou falar de vários pontos importantes de técnica que nós devemos ficar atentos e se você pular o vídeo, de repente aquilo que você precisa ouvir vai estar naquele trecho que você pulou. Então, assista o vídeo até o fim, isso é muito importante para você que já toca violoncelo, para você que está começando, para você que é um profissional, enfim, para todos vocês que seguem o canal. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo também, dê a sua sugestão, diga aí nos comentários aonde você mora, onde você vive, se você está estudando fora do Brasil, se você está estudando em alguma outra cidade, em alguma faculdade, quem é o seu professor, dê sugestões para o canal, temas, ok? E deixe o like, isso aí, vamos lá, importante, nunca deixe de ficar atento à sua posição técnica. Eu comecei com essa maravilhosa música de Camille Saint-Sans, o Cisne, foi só um trechinho inicial, vou deixar o link aí para vocês assistirem também esse vídeo que eu fiz, se você não assistiu, assista. Então, essa música, ela é um exemplo de um tipo de música que nós temos que ter um relaxamento para conseguir tocar, para conseguir alcançar, vibrar as notas calmamente, mesmo tendo uma plateia ali de mil pessoas, né? Então, olha só, o que que é importante? Primeiro, você observar a posição que você senta na cadeira para poder tocar o violoncelo. Qual que é a posição correta? A posição correta, isso sem exceção, tá? É a posição que você for sentar, olha, com a coluna reta, nem muito, né, assim, vamos dizer, peito de pombo e também não corcunda, jamais corcunda, tá bom? Sempre, assim, alinhado, né, na cadeira. A cadeira, ela deve ser reta, né, sem amortecedores, sem braços também, porque atrapalha a gente aqui, ó, para movimentar, né, aqui o arco. Então, você tem que escolher uma cadeira confortável, né, geralmente aquelas que tem um certo acolchoado, né, na parte de baixo, porque nós ficamos horas estudando e tocando no palco, às vezes tem peças que duram mais que uma hora, né, tem óperas que duram, né, quatro horas, as óperas de Wagner. Tudo bem, tem intervalos e tudo mais, mas se você não estiver numa cadeira confortável, você vai ter dores. Para você achar a posição certa de não estar corcunda ou nem muito, muito levantado, assim, você, eu, eu costumo enrijecer o abdômen. Enrijecendo o abdômen, você consegue achar a posição certa, olha só. Claro, não vai tocar com o abdômen enrijecido, né, é só para você achar essa posição. Também é importante você não ficar assim, inclinado, tanto para um lado quanto para o outro, né. Não existe essa necessidade de você se inclinar para poder colocar peso, ok? Então vamos lá. É assim, sentar numa posição onde você vai permanecer horas, né, essa é a ideia. Eu devo sentar na ponta ou no fundo da cadeira? Tanto faz. É importante você estar bem confortável e de prontidão, vamos dizer, sem estar relaxado, assim, assistindo televisão de qualquer jeito, sabe? Porque isso vai causar dores, problemas físicos para você. Então sente de uma forma onde você possa estar ativo, né, pegar as coisas, tocar, olhar para o maestro, olhar para os companheiros que estão tocando para você, olhar para o público, né. Então, assim, se você sentar da metade para frente da cadeira ou no fundo, encostando levemente aqui a lombar ou as costas, isso também pode ser. Você que vai se adaptar. Uma coisa que eu lembro, se adapta a uma cadeira comum, porque é o que nós vamos encontrar nos teatros, né, nos lugares que nós vamos ensaiar, tudo. Se você pegar uma cadeira muito diferente, especial, você vai ter que levar ela para todo lugar que você for, porque você vai estar acostumado. Mas, então, assim, pegue sempre uma cadeira boa. Nós vemos frequentemente profissionais e até mesmo os estudantes tendo muitos problemas, porque na hora que nós vamos ensaiar, um ensaio normal tem três horas. Então, se você não tiver uma posição muito confortável, você vai criar problemas no seu corpo, né, dores musculares, dores de tendinites e por aí vai. Bom, achou essa posição certa, correta de se sentar? Coloque o instrumento, ele tem que se adaptar a você, tá? Não você se adaptar ao instrumento, olha, ah, vou botar mais aqui para poder alcançar. Não, você tem que, o instrumento, você vai regular o espigão do tamanho que você acha mais ideal para você. Não coloque muito baixo e também não coloca muito alto se você é uma pessoa que não é muito alta, né? As pessoas muito grandes, elas precisam colocar o espigão bem alto, porque inclusive bate o joelho aqui no arco. Então, ela precisa realmente sentar no fundo da cadeira, colocar o espigão bem comprido e as pessoas mais baixas, eu sou uma pessoa mais baixa, eu coloco ali o espigão mediano. Eu meço assim, ó, um palmo aberto e um palmo fechado. Mas aí você que se adapte, não coloca muito baixo também, porque você vai ficando corcunda, não pode. Não se adapte ao instrumento, o instrumento que tem que encaixar em você, tá? Importantíssimo. Bom, segunda coisa, são três coisas, fica até o fim aí para ouvir, hein? Não vai pular o vídeo que nem eu falei. Já deixa o like e comente, diga se você tem alguma dor, se você tem alguma dúvida, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa, mão direita do arco, importante. Se você não tiver uma posição legal aqui do arco, você vai ter problemas sérios. Por quê? Você pode criar aquelas doenças do esforço repetitivo que causam lesões, vários tipos de lesões, né? Como eu disse, eu não sou médico, não sei o nome delas. Mas eu conheço pessoas que tiveram problemas tão sérios que tiveram que parar de tocar por algum tempo. Então, tome bastante cuidado. Vamos lá. Tendo uma posição normal aqui do arco, onde o polegar fica ali, entre a vareta e o talão, aqui. E esses quatro dedos não estão juntos e não estão abertos. Tendo esse dedo médio aqui no anel. Bom, tendo essa posição, nós vamos tentar, ou devemos tocar, conseguindo, colocando o peso ou não do braço. Não devemos tocar com o cotovelo muito baixo. E estou exagerando, mas mesmo que você não toque com ele assim, você cria uma tensão aqui na mão, que depois de algumas horas e de alguns dias tocando dessa maneira, você pode criar ali algum problema de saúde. Ok? Então, mantenha o cotovelo numa posição, olha, onde ele vai transferir o peso de todo o braço para lá. Se você quer menos peso, desce o cotovelo. Quer mais peso? Coloca mais o cotovelo, tá? Uma coisa importante. Não levante os ombros. Esse movimento aqui, ó. O ombro, ele tem que estar para baixo. Ele tem que estar relaxado, tá? Se você deixar tocar assim, além de criar uma tensão e criar um problema de mudar as posições, e mesmo o arco para baixo e para cima, você vai ter dois musculares terríveis aqui no pescoço, nas costas, tá bom? Então, essa é a segunda dica. A terceira dica que eu vou te dar é da mão esquerda. Quando eu falo mão direita, mão esquerda, na verdade é envolvido todo o braço direito e braço esquerdo. Então, assim, aqui também, jamais levante o ombro. Você vê que o cotovelo, ele é tão importante na mão direita quanto na mão esquerda. Se você tocar baixo aqui, olha, fica muito difícil você... Nós tocamos em toda essa tastieira, esse espelho aqui do instrumento. Então, nós vamos chegar lá em cima e aqui, ó. Isso tem que estar acessível, sem nenhum esforço. No violoncelo não é necessário fazer esse tipo de esforço. Imagina que no contrabaixo, aquele instrumento que é maior, eles tenham que fazer uma certa adaptação quando vai para o agudo, quando vai para o grave. Mas no violoncelo, com certeza, você não precisa disso, olha só. Tá? Elimina muitas tensões, né? Quando você chegar também para tocar aqui no agudo, mantenha esse pulso relativamente, olha, alinhado aí ao antebraço, olha. Não use o pulso assim e também não use assim, né? Isso tudo faz com que você tenha uma boa técnica. Olha, e o que que acontece? Eu devo colocar peso? Um pouco. Nós não precisamos de muito peso para tocar violoncelo aqui na mão esquerda. Nós precisamos de um pouco. Mais do que peso, nós precisamos da digitação. Futuramente vou fazer um novo vídeo também falando sobre digitação. E tenho já aqui no canal muita coisa falando sobre a técnica de mão esquerda. Então, você tendo essa digitação e tendo uma prontidão aqui da mão, você consegue ter como se você estivesse levando a mão e só os dedos se movimentam. Sem esse tipo de movimento, de ajuda para cada dedo. Olha, não. Tente uma posição, tocar na mesma posição sem modificar esse ângulo da mão, ok? Então, é isso. É muito importante. Por quê? Principalmente aqui na mão esquerda também pode te causar alguma lesão por esforços repetitivos, né? Então, quando você fizer as articulações, não force, não é força, é jeito. É claro, a gente cria uma musculatura depois de alguns meses, você vai criando uma resistência na mão pequena, não é necessário uma musculação. Não é bom fazer aquele tipo de exercício, aquelas molas, borracha, não necessita esse tipo de força, tá? Nos dedos. É jeito mesmo, olha. É bater e relaxa. Bate e relaxa. Bate e relaxa. É claro que isso tudo envolve uma pesquisa, um estudo um pouco maior, mas eu já estou alertando vocês a procurarem alternativas para resolverem esses problemas técnicos. Então, jamais toque com esforço excessivo, com tensão excessiva. Temos que cuidar da saúde. Prestando atenção na técnica e deixa o like, clica aí no like, no sininho de notificações, se inscreva no canal se você não é inscrito e deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo, tá bom? Obrigado, grande abraço, até o próximo vídeo.